Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. A Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e a Prefeitura Municipal de TAPES alertam para o controle de pombos na cidade. Em uma cartilha, os órgãos alertam sobre os cuidados necessários e medidas de controle para prevenir que a população de pombos dobre de tamanho e se torne praga. Os pombos são considerados mundialmente um dos maiores transmissores de doenças urbanas. Para afastar as aves, algumas práticas são recomendadas. Impedir o acesso ao alimento e abrigo, não alimentar os pombos, remover os restos de comida de animais domésticos e fechar as frestas entre telhas para que não possa haver a construção de ninhos. Recomenda-se ainda a atenção às caixas externas de ar-condicionados. Os pombos, apesar de serem aves exóticas, fazem parte da fauna silvestre brasileira e qualquer ato que cause a morte, sofrimento ou apreensão dos animais pode ser considerado crime passível de penas previstas em lei. Por isso, tente manter os pombos longe de sua casa, mas sem maltratar os animais. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Vamos fazer de 1x4erto. Vamos fazer.